Música Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar da solidão Eu vou cantar da solidão